Salve gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe TJ Gaming e bom galera, toda vez que eu instalo um Windows novo no meu computador eu sempre faço as configurações e eu queria passar pra vocês porque isso é muito importante e eu acho que é válido você fazer no seu computador também, beleza? Então cara, se você acabou de formatar o seu PC, a primeira dica já começa aqui, tá galera? Depois que você fez a sua instalação no Windows e começou a reiniciar, mas você ainda não entrou dentro do seu Windows ele tem essa telinha aqui, é onde a gente vai tirar algumas informações que acabam pesando no sistema e deixando a configuração um pouco mais lenta aí na hora de você usar, beleza? Vamos começar mano, já colocando aqui ó, não, vamos dar aqui ó, a primeira opção que no caso é a localização, vamos clicar em aceitar, depois não Cara, todas essas configurações eu vou clicar aqui não, enviar dados, aprimorar digitação, todas essas configurações que a gente não vai utilizar aqui e também nem precisa até no caso porque, ao clicar aqui em agora não, ele vai subir o nosso sistema no momento e pronto Agora sim, nessa primeira parte já tá configurada e a gente vai pra nossa segunda configuração, que é depois que a gente já tá dentro do Windows E galera, fica tranquilo porque essa configuração serve tanto pro Windows 10 quanto pro Windows 11 No caso, eu tô utilizando aqui o Windows 10, mas logo logo eu vou trazer um vídeo pra vocês completinho também do guia do Windows 11 como fazer essas configs, porque sim, criando não, muda algumas coisinhas em lugares que ficam meio diferente é um pouquinho mais chatinho de você achar se você não tá muito mais familiarizado, beleza? Então, bom, bora pro segundo passo, agora essa enrolação E bom, o segundo passo, antes da gente ir pro principal, é umas coisas mais simplesinhas que a gente tem aí pra fazer Primeira coisa é tirar essas tranqueirinhas que vem aqui junto com o Windows, que no caso o e-mail, a Microsoft Store Coisa que a gente geralmente nem usa, tá bom? Olha só, eu gosto de deixar bastante organizadinho, então eu tiro todas essas tranqueirinhas que ficam aqui na barra de tarefas nossa, beleza? Eu apago aqui o nosso Edge, já dou um Ctrl Alt Del Já dou aqui, ó, um Exibir, deixo os ícones em pequenos Eu personalizo aqui, ó, e deixo sempre, ó, no caso, as cores sempre aqui em escuras, os dois escuros, eu gosto bastante desse tema, tá bom? Aqui no tema, eu geralmente deixo a configuração de área de trabalho pra aparecer os arquivos de usuário e computador E dou um OK, porque assim ele fica com essas pastinhas, pra mim fica um pouco mais organizado e eu gosto bastante, tá bom? A próxima coisa, olha só, é criticar aqui no seu Windows, ó, escrever notificações, ó Porque essas notificações aqui, ó, ativar ou desativar, elas sempre ficam aparecendo e geralmente quando você tá jogando Então, quando entra alguma mensagem, ele vai aparecendo a notificação do seu Windows E isso é muito chato, pelo menos eu não gosto, então eu sempre tiro Então eu tiro todas elas, olha só, tiro tudo aqui, desmarca e desmarca isso aqui também, beleza? A próxima coisa é o recentemente, que eu também tiro, é mais por questão de organização Como eu disse, algumas coisinhas mais básicas, tá bom? Então eu tiro essas três, porque geralmente, aqui ó, opa, vamos fechar isso aqui Geralmente essa parte aqui, a do iniciar, ela sempre fica com umas configurações E às vezes fica aparecendo umas notificações, tipo assim, ah, você gostaria de pesquisar sobre cookies, sei lá, no YouTube? E eu falo, não, não quero, e eu basicamente tiro por ali Eu também tiro isso aqui, produtividade, essas coisinhas que ficam mais enchendo o saco E agora o nosso Windows já tá um pouco mais limpo do que como ele já veio E pra nosso terceiro passo, é basicamente a nossa configuração de energia Então a gente vem aqui no Windows, escreve energia, no caso, editar plano de energia, pra ficar mais fácil Eu sempre coloco em opções de energia, e geralmente vem no equilibrado, ou economia de energia Eu sempre clico aqui no mostrar planos adicionais, clico em alto desempenho E clico pra alterar, pra ele nunca desligar, porque assim ele evita de ficar entrando naqueles modos de descanso de tela O que também me enche o saco, e eu prefiro que eu deixasse sempre o meu computador ligado Porque quando eu sair e ficar, sei lá, 20, 30 minutos e voltar, ele ainda vai estar ligado na mesma tela Não vai ter desligado, nem apagado o monitor, tá bom? Escolher a função dos botões também, ele geralmente aqui, ó, eu deixo em desligar É pra quando eu dar um toque ele desligar, e quando eu segurar, ele suspender, no caso Ou posso até colocar se eu quiser aqui, ó, pra desligar o meu vídeo, beleza? Mas deixa eu aqui em suspender, e dou um salvar alterações E prontinho, o nosso terceiro passo E pro nosso quarto passo, é uma coisa um pouco controversa pra algumas pessoas Eu estou falando nada mais que nada menos que o nosso modo jogo Cara, muitas vezes eu já testei alguns games aqui com o modo jogo desativado e ativado Nos meus testes, basicamente não mudou nada Então, se você quiser deixar ativado ou desativado, isso fica muito ao critério seu Eu sempre deixo isso aqui desativado, porque como eu disse, cara, não mudou nada E quando eu deixo, no caso, desativado, ele meio que não usa esse sistema Então, assim, pra mim, fica mais preferível, tá bom? Outra coisa que eu desativo, no caso, sempre desativo É o Xbox Game Bar, porque eu tiro aqui, ó, essa aba e desligo Porque, geralmente, esse Xbox Game Bar, você consegue fazer algumas capturas de tela com ele Esse tipo de coisa E eu, geralmente, não faço por esse programa, até porque a qualidade não fica tão legal, beleza? Então, eu desativo, é um recurso a menos que a gente tá pra perder aí no nosso Windows E, ainda assim, tem outra configuração que eu acho que muita gente não conhece Ou, então, não usa, no caso, no seu Windows É quando você clica aqui, ó, escreve GPU Ele vai pra essa, ó, configurações de elementos gráficos, tá bom? Você clica aqui e, no caso, você pode ativar Porque, no caso, você vai ter que reiniciar o seu PC, tá bom? Todos esses passos que eu tô fazendo pra vocês É muito recomendável que você reinicie o PC depois de fazer Depois você volta pro próximo passo, tá? Mas, como eu tô fazendo direto aqui, pra ficar mais rápido Eu tô indo sem reiniciar, tá bom? Essa aqui é, basicamente, uma configuração que aumenta O seu FPS dentro de algum determinado jogo ou programa específico Mas, ele meio que prioriza exatamente aquele programa Em configuração, em desempenho, esse tipo de coisa Então, ele vai tirar todo o resto que ele tá utilizando pro PC E vai focar naquele aplicativo Então, quando você deixa ativado Você escolhe, no caso, o aplicativo que você quer, ó Se ele tá na área de trabalho ou tá na Microsoft Store E você procura Como eu ainda não tenho nenhum jogo Eu vou deixar pra ativar isso aqui quando eu instalar algum jogo, tá bom? Mas, se você tiver, por exemplo, um Quad Warzone, um Fortnite O jogo que você quiser colocar na área de trabalho Ou, então, onde ele estiver instalado Você vai procurar e selecionar ele, beleza? Selecionou, é só reiniciar o PC que ele já vai tá meio que focado Pra ter mais desempenho quando você abrir o seu game E agora, pro nosso quinto passo É um passo que eu acho muito, muito importante você fazer Porque é uma das configurações que mais ajuda na questão de desempenho, tá bom? A primeira coisa é você tirar os programas secundários E como você faz isso? Você desabilita eles, no caso Você escreve aqui, ó Segundo plano Olha só, aplicativos em segundo plano Clica aqui e você pode só desativar isso daqui Ou, se você quiser deixar alguma coisa rolando em segundo plano Você pode desativar todos aqui, um por um Até achar o que você quer E falar assim, ah, eu quero deixar, sei lá Cortando e rolando em segundo plano Então, eu deixo ela ativada e desativo o resto Mas, no meu caso, eu nunca uso o segundo plano Então, eu deixo ele sempre desativado, beleza? Bom, feito isso A próxima coisa é a gente desinstalar os programas Que vem com o nosso Windows Que, sinceramente, galera Só enche o saco, não presta pra quase nada, tá bom? Eu tô falando desses programas que ficam aqui, ó Mas, na barra de tarefas, no caso, o clima A gente pode ligar com o botão direito Desinstalar, desinstala aqui, ó Dicas que a gente não usa também Desinstalar, desinstala O e-mail, eu geralmente uso pelo Google Então, eu desinstalo Todos esses programinhas, no caso, a Groove Music Eu também não uso Hub de comentários, ninguém usa Isso aqui, pelo menos, eu nunca vi Microsoft Solitary, desinstala Mixed Reality Portal Que é, no caso, pra quem tem o VR E, acho que nem quem tem o VR usa isso Esse Office, que geralmente também é tudo uma tranqueira Não serve pra nada O Paint 3D Se você quiser, pode deixar algum desses programas Porque você usa, por exemplo, o Skype Eu sei que muita gente usa Você pode deixar Mas eu prefiro desinstalar aqui E instalar a versão pelo Google mesmo, tá bom? O Stick Notes, eu também não uso Desinstalo Visualizador de objetos 3D Desinstalo E, por último Opa, desinstalo E, por último, o Xbox Eu, geralmente, desinstalava Mas, agora, por conta do xCloud Eu sempre deixo ele instalado aqui no final, tá bom? Tem alguns outros programas que você pode desinstalar também Mas, eu acho que Todas essas que eu tô deixando aqui Você pode deixar instalado Porque, geralmente, você usa no dia a dia E pra nossa sexta dica Vai ser a configuração de inicialização de computador E também a questão de gráficos, tá bom? Primeira coisa A gente vai clicar aqui no nosso computador Clicar aqui, ó Em propriedades E depois a gente vai aqui, ó Configurações avançadas do sistema Cara, geralmente, ele vai abrir essa janelinha Você clica aqui, ó Em configurações Na primeira rabinha aqui E aqui você tem a opção De, no caso, desabilitar alguma dessas caixinhas Ou obter o melhor ajuste para desempenho Melhor aparência Ou deixar que o Windows escolha E eu sempre deixo essa opção aqui No melhor desempenho Porque ele sempre tira aquela opção De deixar sombras na janela Rolar suavemente Esse tipo de coisa Eu, geralmente, deixo tudo desativado E eu só deixo isso aqui, ó Mostrar miniaturas em vez de ícones E dou aplicar O resto tá prontinho Pra gente mexer, tá bom? Muita gente vai ver que No caso, a qualidade em geral Do sistema De gráficos mesmo Vai dar uma baixada Isso não me incomoda Então eu deixo ele sempre No modo desempenho Se você quiser deixar também Algumas configurações ativadas Fica a seu critério também, tá bom? A próxima coisa é, no caso Eu venho aqui, ó Escrevo msconfig Olha só Vai em configurações de sistema A gente vai abrir ele aqui E na inicialização, ó Inicialização do sistema Eu vou clicar aqui, ó Opções avançadas Número de processadores Que no caso é o núcleo Que a gente tem disponível Eu tenho 16 Então eu vou clicar aqui, ó 16 Eu vou dar um ok E vou dar um aplicar Isso vai dar uma ajuda imensa Na hora da gente iniciar Nosso computador Porque ele não tem que carregar Tantas coisas aí Como gráfico Esse tipo de coisa E ele vai dar uma prioridade Em todos os núcleos Pra fazer esse nosso computador Ligar mais rapidamente, tá bom? A próxima coisa aqui Em serviços Como eu não tenho muitos serviços De computador instalado No caso Google Fortnite Essas coisas assim Eu deixo aqui, ó Ocutar serviços da Microsoft Ou por enquanto Eu tenho coisas da AMD Porque é o próximo passo Que eu já vou explicar certinho Pra vocês Mas geralmente tem aqui, ó Google Steam Esse tipo de coisa E você pode desmarcar Assim como Programas da inicialização É muito bom que você desmarque todos Pode desabilitar Windows Update Microsoft OneDrive São coisas que geralmente Só atrapalha, tá bom? Eu vou descarcar aqui Você pode, no caso Clicar em reiniciar Que isso é muito recomendado Mas como eu vou mostrar O próximo passo pra vocês Eu não vou reiniciar ainda E o nosso sétimo passo São os programas Agora é onde a gente começa A fazer a instalação Dos nossos programas Deixar o nosso Windows Um pouco mais personalizado E colocar os programas Que a gente quer rodar, beleza? Cara, eu geralmente Separo numa pastinha Todos os programas Mais simplesinhos E básicos Que eu geralmente já instalo No meu computador Antes de sair baixando Qualquer outra coisa, tá bom? No caso aqui Colocar um wallpaper Que eu sempre gosto Eu deixei isso aqui Porque eu acho muito legal Só pra deixar um pouquinho Mais personalizado Com a minha cara, tá bom? Vou deixar aqui agora O nosso 7-Zip Eu vou instalar ele Você pode também instalar O WinRAR, tá bom? Mas eu acho que o 7-Zip Também é uma interface mais leve E é um pouquinho mais fácil De você usar Então eu deixo o 7-Zip também, tá bom? O próximo no caso É um pra gente ler O nosso PDF E o último programa Eu vou deixar pro finalzinho Porque é muito importante, tá bom? Vou deixar aqui por enquanto aqui E agora bora pro nosso Oitavo passo E agora no nosso oitavo passo É muito importante Que a gente entre no Windows Update Olha no nosso computador Pra deixar todo o nosso sistema atualizadinho Pra você não ter nenhum problema Então clica aqui Em verificar se há atualizações Ele vai dar uma verificada E baixa todas as atualizações Pra deixar o seu sistema O mais atualizado possível Com cheio de correções Esse tipo de coisa Então olha só o tanto de coisa Que ele vai baixar Eu recomendo você Clicar nessa opcional também Baixar e instalar Ele vai fazer toda essa instalação E depois a gente vai reiniciar o computador Porque aí sim Ele vai estar prontinho Pra gente usar Mas antes Temos o nono passo Que esse pra mim É o mais importante de todos, tá? Que é basicamente Você instalar todos os drivers Do seu computador Então eu vou abrir aqui O nosso Microsoft Edge E a gente vai escrever aqui No caso Eu não sei o modelo Da minha placa mãe Como é que eu faço pra achar? Geralmente Na placa mãe mesmo Vai estar escrita Ou na caixa dela Se você não achar Ou não tiver a caixa Você pode clicar aqui No caso E escrever Informações do sistema Opa, vamos ver isso aqui Informações Informações Opa Passou aqui Do sistema Ele vai abrir Essa telinha aqui E aqui a gente pode achar O nome da nossa placa mãe Geralmente a sua placa mãe Vai estar escrita aqui No fabricante da Baseboard Ou produto Baseboard Tá bom? No meu caso É uma placa mãe Um pouco mais genérica Então ela tá aqui Default String É um pouquinho mais complicadinho De achar driver Mas a gente consegue achar Tranquilamente Beleza? E a próxima coisa É você também instalar o driver Da sua placa de vídeo No caso Eu tô usando uma 560 Então eu venho aqui Escrevo drivers RX 560 Eu já instalei Pra fazer a captura Da tela No caso Pra vocês Então eu já abri ele aqui Eu baixei o driver Que é muito simples Eu tô utilizando a versão Do Windows 10 Eu clico aqui E clico em download Depois eu faço a instalação Porque isso vai com certeza Deixar o seu sistema Limpinho Zeradinho Pronto com os drivers Instalados E o Windows Update Pra você rodar Todos os seus games Beleza? E agora uma você Que chegou até o finalzinho aqui Uma das coisas que eu acho Que é muito importante Cara Porque é o seguinte Eu odeio usar Esse navegador aqui Do nosso Microsoft Edge Então eu vou desfixar ele aqui E no meu pacote de programas Que eu tô deixando aqui Na descrição pra vocês também Tá bom? Eu vou instalar o nosso Opera XX Que é um navegador Que eu acho muito, muito bom Pra você ter um controle Bem maior Em relação aos outros navegadores É um navegador gamer Se você quiser ver o review Completinho desse carinho Linha aqui nos cards Tá bom? Então no caso Eu vou instalar ele aqui Que é muito, muito rápido E já tá pronto pra gente utilizar E sair baixando qualquer nosso jogo Que a gente quiser Tá bom? E pronto galera Essa é basicamente Uma configuração Que eu acho que todo mundo Devia fazer no seu computador Desde quando você Basicamente formatou o seu PC Até esse momento Você vai ter que reiniciar Um monte de vezes É claro Isso é muito importante E o seu sistema Vai tá rolando certinho Sem nenhum problema Essas são algumas configurações básicas Se você quiser Eu volto aqui também Trazendo mais configurações Avançadas pra você trazer Então só coloca aí nos comentários Pra gente te ajudar também Fechou? Então, bom galera Nosso Opera XX Já tá instalado aqui Terminando Eu vou mostrar pra vocês Uma configuração Que eu gosto bastante nele Que é meio que um bônus Pra você que chegou até Esse finalzinho aqui Tá bom? Cara Opera XX Já funcionando Vamos dar aqui Que é um permitir acesso E alguma coisa Que eu sempre faço No caso Pra gente deixar configuradinho Vamos abrir Pra deixar ele em tela cheia E aqui ó A gente consegue ver Que ele tem basicamente Um controle O Opera XX Control Aqui a gente pode ativar O Network Limit Aqui também o RAM Limiter E como eu tenho 16 GB de RAM Eu geralmente Deixo mais ou menos Aqui ó Pra ele usar Um sei lá 4 GB Da nossa memória RAM Dependendo do jogo Que eu tô jogando Eu sempre mexo Mas eu geralmente Deixo aqui Pros 4 GB Da nossa internet Eu não deixo ele No caso limitar Porque eu acho Que fica um pouco chato Às vezes você quer Ele abrir alguma coisa E ele fica limitando A rede O CPU também Eu deixo ele geralmente Aqui ó Em 30% 25% Que basicamente 2% da nossa CPU Tá bom Pro nosso Opera GX Funcionar E tranquilamente Tá bem Tá bom E bom galera Espero que vocês Tenham curtido É isso A nossa configuração Do Windows Fica tranquilo Que logo logo Eu vou trazer também Uma configuração Do Windows 11 Pra gente fazer também Beleza É muito simples É bem parecido Mas muda algumas coisinhas E eu acho Que tem muitas coisas Interessantes Pra gente falar também Sobre isso Beleza Então se você curtiu Já drop seu like Comenta o que você achou E qual configuração Você gostaria de ver No próximo vídeo Então muito obrigado A você que assistiu até aqui Até a próxima E falou E falou